Olha, urgente! A polícia segue em rastreamento na região após um homem ser baleado em Carmo da Cachoeira. O homem foi baleado, tomou um tiro na cabeça. Atenção, Carmo da Cachoeira, o homem tomou um tiro na cabeça. Rafael Silva, que história é essa, Rafael? Pois é, Demir, a gente está em fase de apuração dessa notícia que chegou agora há pouco aqui na redação de jornalismo da TV Alterosa. Segundo as primeiras informações, o frentista estava trabalhando nesse posto quando duas pessoas chegaram em uma moto, dois criminosos. Eles teriam pegado o dinheiro que estava no caixa e logo depois, segundo as primeiras informações, eles teriam atirado na cabeça desse frentista. Nós entramos em contato com o hospital lá da cidade de Carmo da Cachoeira e as primeiras informações também dão conta de que essa vítima está no pronto atendimento nesse momento, aguardando o SAMU para que ela possa ser transferida. A polícia, nós também entramos em contato com a polícia, mas os policiais estão nesse momento a todo mundo atrás desses dois suspeitos aí de terem, além de roubado o posto, também terem dado, segundo as primeiras informações, um tiro na cabeça desse frentista. Viu, Demir?